Em clima de final de Champions League, temos esse vídeo aqui, ó, pra reagir e fazer o nosso time juntos, tá? Vamos ver como que vai ser isso aqui. Então bora, já deixa o like e se inscreva no canal. Ok, eu tenho que escolher um deles, né? Vou botar o Neuer. Apesar de ter falhado naquele jogo, ele pegou muito naquele jogo também, mas vou de Neuer, tá? Então temos o Neuer de goleiro. Lateral direito. Cara, tô entre o Hakimi e o... Vou de Hakimi. Vamos de Hakimi. Hakimi, o Carvajal, tava entre o Carvajal. Então Neuer, Hakimi. Rudjer. Aqui eu vou de Rudjer. Mano, o Rudjer é um baita zagueiro, vai. Zagueiro rápido. Ainda é provocador, tá? Ainda é provocador. Então Rudjer. Dá pra montar um time só do Real Madrid por enquanto. Tinha o Lunin, tinha o Carvajal. Zagueiro pro lado esquerdo. Vou pegar o Gabriel Magalhães. Brasileiro, fez uma excelente temporada. Um zagueiro rápido também. Rudjer e Gabriel Magalhães. É uma zaga boa. Na esquerda. Tô entre Mendy e o Davis. Vou de Davis. Ele não é tão bom defensivamente, mas ele é muito bom ofensivamente. Agora, vamos no meio campo, né? Rice, Charanoglu, Chouameni ou Henrican? Tô entre Chouameni e Rice. Vamos de Rice. Jogador do Arsenal aqui, tá? Baita jogador. Agora, o cara mais volante. Seria mais volante, né? Mas, na verdade, é o pessoal mais ofensivo. Cara, aqui é o Belly. Agora vai ter um problema. É que eu não vou lembrar os jogadores. Não vou lembrar. Eu tô escolhendo, eu tô anotando nada, tá ligado? Eu tô escolhendo aqui na cabeça, mas beleza. Depois a gente vê. O goleiro foi o Neuer. Lateral direito, o Hakimi. Zaga, Rudier, Gabriel Magalhães. Na esquerda, o Davis. Rice e Belly. Beleza, beleza. Tá dando bom, tá dando bom. O outro meio campo. Barella. Vamos de Barella. Barella é baita jogador. Camavinga também, né, manos? Mas vamos de Barella então. Na ponta direita, hein? Cara, difícil, hein? Tu é entre o Rodrigo e o Foden. O Foden fez... O Rodrigo joga muito também. Cara, difícil. Vou de Foden. Vamos de Foden na ponta direita, hein? Tá? É Vini Júnior, né? É Vini Júnior. Antes de aparecer... Ai, botou com o Mbappé ali de sacanagem. Mas vamos de Vini Júnior. Vini Júnior até no fundo do mar. Mbappé, nem olha com essa cara de tartaruga ninja aí, não. Beleza. E agora? O Centravante? O Halle mata... Vou de Hurricane. Vou de Hurricane. Beleza. Escolhi o meu time agora. Ah, o treinador também. O treinador vai ser o Guardiola. Não tem jeito. Então o Guardiola é o nosso treinador. Mas beleza. Montei meu time. Tem ainda tempo pra esse vídeo. O que vai acontecer agora? Curioso. Vocês vão montando o time de vocês também aí. Ok, treinador assistente. Meu Deus. Pochettino... Não, o Naiemeri. O Naiemeri. O Naiemeri e Guardiola. Acho que dá pra trabalhar legal juntos. Ah, agora o time B. Pô, seria da hora. Agora me deu uma ideia, né? De pegar esses times que a gente monta aqui e botar depois no UFC. Pra fazer uma simulação. Mas não vai ser coisa pra esse vídeo aqui. Ah, então vamos ver aqui do time B. Ederson. Aqui eu acho que é indiscutível. Tudo bem que o Ted Stegen também é muito bom. Mas o Ederson tem a vantagem de que ele é melhor com a bola nos pés. Se é que vocês me entendem. Então, vamos de Ederson aqui. Lateral direito. Pô, Walker, né, mano? Walker é uma máquina fisicamente falando. O homem é muito rápido. Marca bem. É um dos melhores marcadores do Vinícius Júnior, inclusive, na atualidade. Agora a gente tem o nosso primeiro zagueiro. Eu vou de Araújo. Vamos de Araújo aqui. Tá? Acho que o Araújo tem mais potencial que essa galera. O Marquinhos Albares zagueiro. O Rubem Dias também. Até o Rumers. Mas eu fui de Araújo. Agora o outro zagueiro. Ó o Beraldo aí, velho. Não. Engraçado, tá aparecendo um monte de orouro do Borussia Dortmund. Eu não escolhi nenhum, né? Aqui eu vou de Gavardial. Gavardial e Araújo. Boa, boa zaga. Na esquerda. Theo. Theo Hernandes. Com licença, né, mano? Meu Theozinho do meu coração. Amo ele. Amo ele. Baita jogador. É o Theo na esquerda ali. Acabou-se. Agora a gente parte pro meio campo. Primeiro meio campo aqui defensivo. Roder. Nossa senhora. Que é... Mano, o Roder é um dos melhores do mundo. Tá? Talvez é o volante melhor do mundo. Mas aqui, de jogadores no geral, ele é um dos melhores do mundo também. Então o Roder, sem pensar duas vezes. Agora o meio campo de ataque, né? Bernardo Silva. Bernardo Silva aqui, acima dos outros. Bruno Fernandes, baita. Jogador. Chaves Simons, bom jogador também. Esse do Barcelona, né? Então ali é o Bernardo Silva. O central. Hum. Eu vou de Vit... Gudogan. Vamos de Gud... Não, Vitinha. Vitinha, Vitinha. Mudei em cima da hora. Agora partiu pontas. Yamal. Lamine Yamal. O moleque é ousadíssimo. Só tem 16, 17 anos agora, acho, né? Mano, destruiu a seleção brasileira naquele jogo. Pô, infernizou demais. Ponta esquerda. Rafa Leão. O Sancho tá... Nossa, pera aí. Não, mas Rafa Leão. Rafa Leão é mais jogador. Cara, o Rafa Leão é um absurdo. O cara é alto, forte, driblador. Ainda tem uma velocidade que ele vai arrastando todo mundo com ele. E no ataque temos... Pô, aqui foi meio... Não foi tão bom não, hein? Lautaro Martínez. Eu iria dilautar o Martínez aqui. Acho que encaixaria melhor com o nosso time. Vamos de treinador, então. Luiz Henrique. Escolheria o Luiz Henrique. O primeiro seria ele. E vamos ver quem vai ser o assistente dele. Chabellonso. Na verdade... O Luiz Henrique vai ser o assistente do Chabellonso. A gente mudou aqui a ordem. Que isso. Beleza, então Chabellonso e agora? Beleza, é pra comentar o time, né? O time A e o time B. Então eu vou fazer isso com vocês agora. O time A ficou assim. O Neuer no gol. Hakimi na direita. Rudger e Gabriel Magalhães. Davis ali fazendo lateral esquerda. Aí de meio campo. Rice, Belly Goal e Barella. Na ponta direita o Foden. Na esquerda o Vini Jr. De centroavante o Harry Kane. E aí os treinadores Guardiola e Unai Emery. O time B. Ederson no gol. Walker na lateral direita. Araújo Gavardio na zaga. Theo na esquerda. Rodri, Bernardo Silva e Vitinha no meio campo. E Amal, Rafa Leão, Lautaro Martínez no ataque. E os treinadores Luiz Henrique e o Chabellonso. Qual time você acha que ficou mais forte? O time A ou o time B? Aqui ó. Dando uma olhada rápida. Eu acho que a defesa. Os laterais do time B ficaram melhor. Com o Walker e com o Theo Hernandes. A zaga. A zaga. Acho que Rudger e Gabriel Magalhães está melhor. E aí cara. De meio campo. Tá equilibrado né. De meio campo tá equilibrado. Rice, Belly Goal e Barella. Contra Rodri, Bernardo e Vitinha. Acho que um pouquinho acima. Se o Rodri tivesse no time A ia ser uma apelação. No lugar do Barella ali ó. Ficaria Belly Goal, Rice e Rodri. Ia ser um meio campo assim absurdo. De ataque também ficou. Acho que não. O ataque do time A tá melhor. Foden, Vini Jr. e Kane. Contra Yamal, Rafa Leão e Lautaro Martínez. Acho que o time A ficou um pouquinho acima do time B. O que vocês acharam? E qual o time de vocês tá? Bota aí no comentário. Aproveitando esse clima de Champions League maravilhoso. Tamo junto e até o próximo vídeo.